Segundo dados da pesquisa realizada nos Estados Unidos, o uso do celular ao volante aumentou em mais de 400% os riscos de acidentes. Para se ter uma ideia, o motorista perde no mínimo 5 segundos ao desviar o olhar para ler a mensagem. A pesquisa constatou ainda que 78% dos adolescentes do país declararam já ter lido mensagens de texto ao volante. 71% escreveram enquanto dirigiam. Baseados nestes dados, a Polícia Rodoviária Federal e o Observatório Nacional de Segurança lançaram no Brasil a campanha Desconecta, orientando os motoristas sobre o risco da combinação direção e celular. A campanha Desconecta foi elaborada pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária. As pesquisas confirmam que aumenta até em 4 vezes o número de acidentes de trânsito quando o condutor utiliza o celular, seja para falar o telefone ou para o uso de rede social, que é o que estão sendo muito flagrados os condutores utilizando as redes sociais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Piauí, no ano passado foram aplicadas 166 multas por dirigir sem atenção ou cuidados indispensáveis à segurança. Em 2016, 52 condutores foram autuados. Já o registro do número de multas por dirigir utilizando o celular foi de 190 em 2015 e 86 no primeiro semestre deste ano. Já o número de acidentes por falta de atenção foi de 825 em 2015 e 286 acidentes em 2016. Os números de multas não são elevados em rodovia federal, mas os acidentes causados por isso geralmente são atropelamentos, causam mortes ou então colisões frontais por desatenção. Então o que a Polícia Rodoviária quer é a consciência do cidadão. Nós estamos dividindo responsabilidades.